Olá, esse é o Turbivá. Olá, fui o canal da Turbina Vapor. Hoje com um vídeo um pouquinho diferente, estou aproveitando que eu estou me deslocando aqui para um treinamento e queria mostrar para você um pouquinho dos bastidores aí. Esse treinamento aqui, o Scope consiste, né, é um cliente da região Nordeste, uma papeleira, uma empresa de papel e celulose, né, e de relevância nacional e global, inclusive, um dos grandes players aí. Eles possuem lá dois turbo geradores de capacidade de geração de 130 MB cada, uma turbina de condensação, uma de contrapressão, turbinas que acionam diretamente geradores, tá. O Scope do treinamento, ele é, são dois dias por turma, tá, nós vamos ficar uma semana lá, eu estou indo para essa última turma, já tem um pessoal nosso lá. O treinamento, o primeiro dia, é o conceito, né, de treinamento de turbina a vapor, onde nós vamos estar abordando todos os aspectos, características, né, um pouco históricos, características termodinâmicas, características mecânicas, falar um pouquinho de todas as principais partes e peças, suas funcionalidades, sistemas de selagem, sistema de lubrificação, sistema de proteção e controle, análise de falhas e soluções, enfim, um curso bem completinho nesse primeiro dia. E no segundo dia, pedido do cliente, ele nos enviou, né, um pouco dos diagramas de processo, fluxogramas, nós demos uma estudada nos principais drivers do processo dele, e nesse segundo dia está previsto a gente fazer um bate-papo com eles lá, uma roda de conversa, né, troca de experiências, onde a gente vai estar entendendo um pouquinho mais essas dificuldades, né, e propondo soluções, enfim, é mesmo uma troca de experiência, né, passando por todos os acessórios deles, falando de sistemas de lubrificação, selagem, parte de condensação, os condensadores, geradores, lógico que tudo, né, meio, não estou profundamente devido à carga horária, mas a gente vai fazer uma troca de experiência aí, eu estou bem ansioso, vai ser bem interessante, uma troca de experiência cultural aí, técnica, então é isso, e eu vou mostrar para você um pouquinho dos bastidores aí, para ficar um negócio diferente aí do habitual, beleza? Um abraço e fica por aí. Fui! 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 Bom, estamos aqui, conforme eu mencionei, hoje é o segundo dia de treinamento, o primeiro dia foi voltado mais para conceitos gerais de turbinas e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na planta do cliente, disponibilizou alguns diagramas, fluxogramas da planta para a gente poder compartilhar com o pessoal, trocar um pouquinho de experiência. Hoje é o segundo dia da segunda turma e é isso aí, bora lá! Tchau! 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 Tchau!